Então, filha, e aí, tá bonitinho? Tá, mãe. Hum, aí foi o que deu. Sofá velho da Rosa, mesa do Tadeu, é um começo. E o que a gente vai comer? Esqueci. Bom, vai lá na padaria, compra pão, presunto, queijo e bota na conta. Vai. Ô, pai! Demorou, hein? Bom, não tá muito bonito, mas dá pra viver, né? Tem pra me esperar, né? Se eu não voltava, eu te... Fez questão de sair sem mim, né? Pra mostrar pra todo mundo que é quem manda. Calca, eu não aguentava mais ficar... É, era pra mostrar pro meu pai, pra todo mundo. Você decide, eu corro atrás. Dá mais motivo pra ele rir. Eu só tava tentando preservar a gente. E como é que alguém vai me respeitar, se nem a mulher me respeita? Tem respeito a um bêbado que vive caindo pela rua. Parece que a coisa tá feia, Barrão. E a gente faz o quê? Eu não sei. Eu tenho medo de piorar as coisas. Sai da minha frente. Pra quê? Pra você chorar na praça? E eu errei a mão. Não errou, não. Você atobir aqui, ó. Você pegou pesado. Não tem desculpa na taba ali. Meu pai matiu em mim. Eu não queria. Então por que fez? Então me bate, pronto. Eu quero que você saia da minha frente. Eu precisava do teu apoio. Não você saindo daquela casa sem mim. Eu fiz as três partes de coração, cara. Eu fiz de tudo. Queria vida nova, sem briga, sem bebida. Todo mundo bebe. Todo mundo não é problema meu. O homem que vive comigo é... Se nunca sair daqui. Não vai mesmo. Para! Algum problema, cara? Não! Resolvi redecorar a casa. Cair fora vai ficar pior, hein? Esfria essa cabeça, cara. Tá vendo o que eu digo? Todo mundo se metendo. Tentam ficar assistindo, é isso? Não, a gente vai embora. Mas aqui vem com a gente. Tá vendo o que eu tô com a minha mãe, viu? Tá tudo bem, viu, filho? Tudo bem, não foi nada. Ele ficou zingado porque eu também não tá baixo? Não, filho, ele nem sabe disso. Não foi culpa sua. Tá? Nem culpa da mamãe. Mas, Dani, vamos jogar um futebol. Quero ver se tu merece o nome que tem. Marcos, não dá pra fazer nada. Se eu subir lá, vou ter que dar flagrante. Aí não tem mais jeito. Vem lá pra casa, viu? Não vai dormir na rua. Cadê uma cara da Daiane longe desse prédio, por favor? Pode deixar que eu vou buscar, viu? Pode deixar. E aí